Oi, taurinos! Vamos lá para a leitura bônus de vocês. É para quem tem só a Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Touro. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal. Vamos começando logo com os espíritos animais, tá? Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Lembrando que é uma leitura bônus, tá? Estão sendo lançados dois vídeos de Touro hoje. Esse aqui que é um extra e aquele semanal, que é aquele normal que lançou a semana, tá? Então, assim, são dois vídeos de Touro hoje. Quando acabar de ver esse aqui, Touro, vá lá na primeira página do canal para ver o outro vídeo que foi lançado também hoje, tá? Se você quer uma mensagem de alerta para os próximos dias, não sei o que eles vão falar, tá? Pode ser, sim, que não seja para você a leitura. Não vai ressar para todo mundo, tá bom? Vezes outros signos do seu mapa também. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer uma pastral para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem uma pastral, tá, Touro? Deixa eu ajeitar aqui minha cadeirinha. Pronto. Já dividi, não lembro. Vou dividir de novo. Um alerta para os próximos dias. Carta do Cavalo. Carta da Pantera. Ai, ai, Touro, vai. Borboleta. Caramba, cara. Borboleta é Fox. A carta do Cacum, a carta da Amiga de Fogo. Ai, 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 ai. Não fala a energia desse cavalo aí. Você lida com pessoas aqui, Touro? Você é uma pessoa que comanda um grupo? A carta da comunicação, tá vendo? Olha só, Touro. É parecida com a outra leitura que eu fiz de hoje aqui para vocês. É complementa a outra. Então, eu acredito que é para o mesmo grupo de pessoas. Se não for você aqui, Touro, tá tudo bem. O universo, ele foca em grupos. Por exemplo, uma semana, uma leitura... Um vídeo foca num grupo específico de pessoas. Outro vídeo foca em outro. Aí, outro vídeo foca no outro grupo. Aí, no outro vídeo foca naquele primeiro grupo que eu falei. Ele tem que saber qual grupo você tá. O universo tá falando aqui que para você falar a verdade, para você comunicar do jeito que eles querem que você comunique a verdade, você tem que ser uma pessoa mais dura, Touro. Você não tem que ficar passando pano. E você tá achando que é o contrário. Você acha que passar mensagem para as pessoas que tem que ser passada de uma forma que vai orientar melhor? É ficar me passando de uma forma delicada demais. Não é para ser assim. Você tem uma percepção errada do que eles querem de você. Essa leitura é muito específica. Ou é, vai ser para você ou não vai, Touro. Se não for, veja os outros signos do seu mapa. Até as leituras mais antigas, porque são atemporais. O universo tá falando para você falar a verdade, você quer falar de comunicação. Você não tem que ser fofinha sempre. Você tem que ser dura. E às vezes ser dura e falar a verdade vai incomodar sim. Vai incomodar as pessoas. É para incomodar de vez em quando mesmo. Mas é para incomodar de verdade. Você tá achando que é o contrário. Você acha que tem que ser sempre fofinha com as pessoas para passar as mensagens. Às vezes não, às vezes não. Você tem que ser ríspida sim. Com educação, tá? Por favor. Não é para você menosprezar ninguém, não. Mas deu para entender. Então, para você mudar essa percepção que você tem. De como você deve passar as informações para as pessoas. Sacada fala de um grupo de pessoas. Sacada fala de pessoas inocentes. Isso aqui estava em cima, né? Isso aqui fala de liberdade. Eu não posso. Eu tenho que ficar toda polida para falar as coisas para as pessoas. Não, cara. Tem que falar às vezes mesmo. Já fala dura. Mude seu pensamento. Para de ter esse pensamento. É isso que estão falando aqui. É por isso que você não está evoluindo nessa questão. Tem uma missão divina que você não está cumprindo direito. Você não está cumprindo direito. Conforme eles estavam contando o que você fosse fazer. Alguns de vocês trabalham com internet, tá? Sacada fala de um grupo até grande de pessoas. Não era isso que a gente esperava de você. Você está tendo um pensamento contrário do que era para você ter. de falar fofo. Não tem que achar que tem que falar fofo com os outros. Não, às vezes você tem que ser dura. 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 Como educação. Gente, aqui é sempre com educação. Não é para menosprezar ninguém, não. Então, aqui é muito forte uma pessoa que trabalha comandando um grupo aqui. Mas está passando pano. Está falando fofinho. Aí tem que falar mais verdade e não fala porque não quer. Ai, não quero. Não pode ser assim, touro. Ó, touro. Você está saindo aqui pela... Essa leitura bônus também. Eu já fiz a leitura... A leitura da semana eu fiz três vezes. Na verdade, eu fiz a primeira vez. Não gostei. Fui refazer a primeira vez. Fiquei só no espírito dos animais. Não gostei. Refiz a terceira vez. Aí sim, fiz tudo de novo. Isso é a mesma mensagem. Você não tem que falar fofo com os outros, não. Sua luz está brilhando muito. E você está implicando com as pessoas que têm um pensamento contrário, inclusive. Você está achando que você está certa. Não. Nessa situação você está errada. Aqui pode ser até uma pessoa que você conhece e comanda você em um grupo, touro. De repente você está nesse grupo aqui. Você pode ser uma pessoa que comanda um grupo. Se caminha na beleza. É fofuriz. Você tem que ser fofa sempre com as pessoas. Ah, não sei o que, não sei o que. Porque... Então eu não vou falar isso que eu tenho que falar, que eu tenho que alertar, que a pessoa fica magoadinha, a pessoa não vai gostar. Você quer ajudar assim como algumas pessoas, touro. Como é que você está ajudando? Você está no mundo da lua. Essa carta fala que a pessoa não dá lua. Essa carta está sendo alta leitura, inclusive. E não dá lua. Está achando que está ajudando. E você está fazendo mais do mesmo. O que você está fazendo é mais do mesmo. O que todo mundo já está fazendo. Deixa eu beber uma água aqui. Nossa, é igual alta leitura, gente. Algum de vocês trabalham com espiritualidade, porque essa carta está para mim falar disso. Sua luz está brilhando muito. Ah, guincha no céu com alegria. Aqui tem uma felicidade, uma alegria, mamamá, bababá, bababá. Tem um imperador invertido. Está aparecendo o diabo direto aqui. Outra leitura do diabo apareceu várias vezes. Ah, mas que chato, só de leitura. O que eu posso fazer? Gente, a leitura mesmo de espiritualidade fala de todas as questões da nossa vida. Não fica só falando de encontro de almas, não. Se você só procura um lugar assim, tem alguma coisa errada. Porque a vida não é só encontro de almas. Romance ou quem não sei o que. Outras coisas bonitinhas que estão para vir para a tua vida. Você tem que aprender lições. Não aguia para algum grupo que não está aprendendo. A justiça, a carma. Vai criar a carma? Vai, vai, vai. A justiça divina também fala de você trazer justiça para o planeta Terra. Só que você passa pano, você fica em cima do muro. Você é o famoso sabonete. Você está agindo como um sabonete. O famoso sabonete. Sendo que você tem total capacidade de fazer, ajudar uma pessoa parada, confortável. Não, você tem que ser fofo com os outros. O universo não, minha filha. Tem que ser dura de vez em quando. Eu não sei qual a dificuldade de aprender isso. A morte, finalizações com a imperatriz. Aqui, você não está na energia da imperatriz ainda não. Mesmo se você for um homem, tá? Aí, quem faz o contrário, você implica. Você acha errado quem faz o contrário. É quem bota a boca no mundo. Aqui, você olhando assim. Esse povo que faz... Essa cara faz a liberdade. Fala desse jeito que tem que falar. Nossa, quem é esse povo que faz isso? Eu sou uma pessoa mais polida. Eu sou mais polida que você, cavalo. Só que as cavalos estão cumprindo a missão divina. Você não está cumprindo a missão divina direito. É isso que eles estão falando. É você que está errado tudo. Isso aqui é outra pessoa. Que, de repente, na tua área faz isso. De jeito que você acha que está errado. Nossa, a pessoa fala... Olha só o que essa pessoa está falando na internet. Nossa, beleza. Nossa. E você que é uma borboleta. Viajando. Tem que ser fofinha. Não dá energia disso aqui. Então, alguém na tua área faz o contrário do que você. Você acha que essa pessoa está errada. Você que está errada. Ah, a pessoa fechada. A pessoa fechada. Aí, o que está acontecendo? Você não está ajudando ninguém direito. Aqui, muito forte. Para quem não está entendendo nada. Você tinha que alertar um grupo. Orientar um grupo de uma forma mais dura. Só que você passa pano. Você acha que tem que agradar todo mundo. Você não fala as coisas que eu tenho que falar. Você fica em cima do muro. Entendeu? A carta do ajuda. Essa carta foi na outra leitura. A carta do altruísmo. O lobo, no livrinho, fala de altruísmo. Não dá energia desse cavalo aí. Esse cavalo é uma outra pessoa. A pessoa sozinha aqui. Tem uma pessoa sozinha na tua área que faz isso. Você tinha que se espelhar nessa pessoa. Essa carta é a carta da independência. A carta do altruísmo. A pessoa sozinha. Ah, eu acho que eu sou essa pessoa. Essa tiragem está muito como alerta, Toro. Essa tiragem é para quem está aqui. É um alerta. Ah, aqui é aquela coruja. A coruja é uma pessoa linda, uma pessoa sábia. Ó, só a carta bonita aqui, ó. Engraçado é que você está implicando com a pessoa. Era para você espelhar nessa pessoa. Entendeu? Isso que eles estão falando aqui. Oito de pau fala de troca de mensagem. A justiça. Eu estou sentindo que você tem até uma raiva dessa pessoa aqui. Você está olhando como você é de desprezo. Quem é essa pessoa? Você não é nada. Ó, toma cuidado com isso, Toro. Cuidado quando vai sabendo tudo. Pessoa desbocada. Porque o cavalo faz de liberdade. A pessoa que fala, as contas e fala com a carta de comunicação. Justiça. Cavaleiro de espada é um missionário. Essa pessoa está cumprindo a missão. Você que não está. Eu estou falando. É igual a outra leitura. A carta do missionário. Cavaleiro de espada com a justiça. Você que não está. Eu não sei para que é essa leitura não, cara. A força. A da fortuna. Dois de copas com nove de copas. Essa pessoa vai ter desejos realizados aqui. Vai ter uma parceria bonita. Com merecimento. Seis de copas. Amantes. Julgamento. Essa pessoa que você pode estar esgenobando. A pessoa vai aparecer com uma conexão de almas aí. Porque vai mais uma confirmação que é para você a leitura. Seis de copas. Amantes de julgamento. A pessoa que tem uma parceria de almas aqui para criar alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei. A carta do eguinho com dez de espada. Não. Tem um ego aqui. Ah, tá. É assim que você vê essa pessoa. Metida. Dez de espada. Fala de... Não quero. Não aceito. O universo colocou alguma pessoa na tua energia? De forma direta ou indireta para você se espelhar nessa pessoa. Só que você está indo ao contrário. Você está achando que essa pessoa está errada. É isso que eu estou sentindo. Ai de copas. O que mais aqui? Essa é a sua combinação de dez de espada com cinco de espada. Oito de paus com quatro de espada. É uma pessoa muito racional. É uma pessoa muito racional, tá? Três de paus. Enforcada. Vou falar de você agora. Acho que é essa pessoa. Enforcada é uma pessoa parada. Ai de espada é o as da verdade. Tem um monte de coisa que você tinha que falar que você nega. Você se faz de sonsa. Ou sonsa. Se finge que não vê. Porque você não quer se comprometer. Vê um monte de injustiça. Fica quieta. Não era isso que ele esperava de você. Estou. Eu dei vários exemplos na outra leitura que eu fiz hoje. Eu vou dar um exemplo aqui de novo. Eu vou falar na outra leitura. Eu aqui. Vamos dizer de mim aqui. Não tem nada de leitura só no mapa não. Vamos falar de mim. É que nem quando eu chego aqui no canal e falo assim. Gente, cuidado com canais de YouTube de tarô que só tem leitura bonitinha. O problema não é ter leitura bonitinha. É só ter leitura bonitinha. De prosperidade na tua vida. De bênção na tua vida. Você vai ter a vitória. Não é a realidade. A vida não é assim. E eu alerto meus seguidores por causa disso. Tem gente que acha isso errado. Nossa, você não pode criticar o trabalho do coleguinha. Eu não estou me importando com o trabalho de coleguinhas. Eu estou me importando com as pessoas que não podem se iludir. Porque tarô é coisa séria. Então eu não vou ficar aqui cheia de mimimi. Não vou falar porque... Ai, porque meu colega de trabalho eu não estou nem aí. Então você reveja a forma como você faz leitura. Porque não é a realidade. A gente tem gente sacaneando a gente o tempo todo. A gente erra também. A gente faz coisas erradas. A gente é egoísta às vezes. Como assim? Sempre você é o perfeitinho. Tudo acontece de ruim com você. Todo mundo é injusto com você. Você não faz nada. Pô, vamos voltar para a realidade. Então deixa isso bem claro no meu canal. A de espada. Ai, credo. Cozorrico horrível. Eu não acho não. Nem eles acham. Ser de pausa é uma pessoa pública. É uma pessoa em destaque. Estou dando um exemplo aqui. Pode ser dentro da tua empresa. Não sei o que você faz aí na tua vida. Algum de vocês trabalham com a internet mesmo. Um ovo negro. Mas algum de vocês é uma coisa dentro da tua empresa. Não sei o que é. A rainha de copas. A rainha fofinha. Não é seis de pausa. É como se o universo esperasse que você usasse o teu status para você ajudar mais pessoas. Só que você não está fazendo quase nada do que eles estavam querendo. Não está falando quase nada. De uma escala de zero a cem, como você poderia ajudar as pessoas, você está no 30%. Não está nem na metade. Isso que eles estão falando aqui. Você pode melhorar isso. Você claramente tem total capacidade. A rainha de copas é a rainha fofinha, não é sensível, não quer problema na vida dela com enforcada. Ah, não quero não. Eu quero bater de frente. Eu não quero não sei o que. Não está ajudando nada. A mago fala que... Eu acabei de falar que você tem total capacidade de fazer isso. Só depende de você. A mago fala de o universo botar tudo nas suas mãos para você fazer o que tem que fazer. Só que você está negando. Ainda implica com quem faz. Fica olhando torto. Eu não sei para que essa letra. O rato aqui é ar de ouro. O rato pode... O ar de ouro é um presente do universo, vem um rato em cima. Preste atenção, todo. O que você pode estar fazendo aqui. Algum de vocês é uma missão divina que você não está cumprindo. Não está cumprindo. Eu vou fazer mais rápido a leitura porque está igual a outra. Nove de... Sete de espada com dor de pau. Aqui é uma pessoa se falando de sonsa. Para. Sete de espada é... Não é nem comigo, sabe? Estão fingindo que eu estou dormindo, mas... Você sabe que tem que falar a verdade. Você nega. Dor de pau é de planejamento. Você nega. Você se finge morto. Não é comigo, não. Nossa senhora. Aqui estão... Três de copa. Pessoas que precisariam ser alertadas. Ser orientadas melhor. Levar no puxão de orelha e você não dá. Mais uma aqui que eu vou para a morte para finalizar o tarot porque já está igual a outra leitura. Ah, não sei o que, gente. Olha só. Eu vou fazer live. Eu não sei quando eu vou fazer live essa semana. Eu já deve ter feito ontem, né? Essa semana eu estou enrolada aí com os vídeos que eu vou ter que sair durante a semana. Não vou poder gravar os vídeos. Não sei se eu faço quinta ou sexta ao meio-dia. Final de semana deve ter também, com certeza. Tá? Você faz uma leitura lá comigo para ver o que a gente tem para falar. O louco é uma nova jornada. Com oito de copas é uma coisa indo embora. Ou a rage de ouro com oito de copas. Aqui é uma oportunidade do ouro que você está deixando de lado. Um presente do universo, uma missão que você está abandonando. Acabei de falar com o louco. Mais um aqui, que esse louco aí tem uma nova jornada. Vai ter uma mudança aqui. Tem uma virada de mesa aqui, ô tôro. Louco. Três de copas. Três de copas é um grupo de pessoas com nova de paus. Que você não está ajudando direito. Você não está ajudando direito. Morte. Você não está ajudando direito. Fala disso aqui. Nova de pausa é um danador. Oito de ouro é a carta do trabalho. Você trabalha com um grupo de pessoas. A força com a torre. Você não quer quebrar paradigmas. A torre faz quebrar paradigmas. De um choque de realidade. Você está segurando com a força. Está vendo como eu estou confirmando o que eu estou falando? Umas verdades que você não quer falar. Morte. Você não está cumprindo. Não sei nem o que eu vou botar do título. Porque está parecido com outra leitura. E... A morte duas vezes. Com dez de copas. Ai, tem uma... Ó, tem um... Vai gerar karma para você. Dez de copas faz completude emocional com a morte. Dez de pau, uma carta de defensiva. O que mais? Vai finalizar o tarot. Quatro de copas com mais de ouro. Aqui é uma apatia para um presente do divino. Sucesso. Como eu falei na tua leitura. Se você está falando... Se você está agradando todo mundo, ou outra, alguma coisa está errada. Se é de copa, faz confusão, ilusão. Você não está ajudando ninguém direito. Justiça. E uma carta que é lá embaixo, que eu não sei qual é. Ih, tem uma carta aqui do anjo. Você está lá embaixo também, aqui. Gente, cadê a outra carta que caiu? Caiu uma outra carta aqui, que eu não sou de estar. Não sei se foi anjo, você está ali mesmo. Honre seu conhecimento interior. Eu estava embaixo da mesa. Agora tem outra carta que caiu? Acho que não. Acho que foi só essa mesmo. Vamos ver se eu fiquei. O que foi, minha gatinha? O que você quer? Você quer a Bel, que está me ama, né? Ajudou ou não? Oi? Minha filha. Acordou? Está dormindo? Aqui é a Bel, né? Oi, neném. Vem cá. Vem. Ela acorda meando. Oi, seu conhecimento interior. Eu estava embaixo da mesa. A justiça. Estou sozinha aqui. Estou falando. Um rei de espada. E se a justiça está aí? Está dormindo. A temperança com seis de espada. Paz, harmonia, tranquilidade. Sete de pausa, opção defensiva. É, vai gerar carma? Vai. É como se você quisesse ser fofa com todo mundo. Aí você passa pano, efeito. Bel e Snow começam a se lamber tão lindinhos, fofinhos. Daqui a pouco estão brigando. Vem, vai ver só. É, guardiões da luz. Intervenção divina. Diretor divina. Uma intervenção divina está ocorrendo. Sabe que você está sendo guiado. Felicidade, seu propósito. Está saindo um monte de cartas aqui. Mais uma. Prece compaixão, caridade. Conecte com os céus. Peça que... Peça. Pergunte que você será ouvido, recebido. Peça que você irá receber. Uma coisa assim. Abundância infinita. Obstáculos estão sendo removidos. Suporte espiritual e conexões estão aumentando. Hilarion. Cura divina. Honre sua sensibilidade. Retraje-se para recarregar e curar. Sua luz pode dar suporte para outras pessoas. Tá, então aqui, Toro. Esse é o teu problema aí de algum de vocês. Claro, não é para todo mundo. Que... Não está cumprindo. Você não está cumprindo a missão divina como deveria. Tá, eles faltavam mais com você. E como eu falei, de mais que elas fizeram 0% de ajuda que você está fazendo, você está cumprindo 30%. Não é nem metade do que eles esperavam. Entendeu? Não está falando tudo o que as pessoas precisavam ouvir. Não está alertando direito. Não está ajudando direito. Está uma coisa muito subjetiva. Medo de ouvir. Como eu falei, falar a verdade, você vai ouvir um monte de xingamento. Vai. Eu ouço todo o tempo. Ó, sempre estou com o celular aqui do lado para apagar comentário escroto. Eu apago tudo. Não quero nem responder. Estou com mais dois aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, e o outro quebrou, né? Tinha outro. Esse aqui. Ó, esse aqui. Enfim, tá bom? Volta aí na tua realidade. Pode ser um, então não é para vocês. Pode ser o público dessa pessoa aqui. Seja lá onde for essa pessoa. Tá, touro? É uma tiragem bem específica. Se não está ressoando, veja os outros xingos no teu mapa, porque você não tem seu touro forte no mapa. Tá bom? Então é isso, gente. Vem de outra leitura também de touro hoje. E é isso. Tá? Beijo.